A respiração ofegante, o grito de felicidade, o suor da dança, o salto da comemoração, recordes, performances, marcas incríveis caem uma a uma. Cada centésimo de segundo é mais divertido que o anterior, e menos que o seguinte. O pódio aqui é pra quem quiser. Bem-vindos atletas da diversão. Agora, tampinha de Skol dá 10 mil prêmios instantâneos, ingressos para as maiores festas e para os Jogos Rio 2016. Você foi convocado. Delegação Skol, a elite esportiva da balada. Se beber, não dirija.